Salve, salve pessoal, tudo beleza com vocês? Então, vamos continuar aqui no Lockcraft parte 2 Aqui construindo a casa vermelha e azul A gente parou bem aqui, o chão tá um pouquinho errado Azul com azul, azul com azul, azul com azul Mas não tem problema pessoal, acho que eu não vou desconstruir, construir novamente Deixa pra lá Vamos começar a fazer aqui os móveis, que tal? Tem aqui uma estante, vou colocar aqui as estantes Beleza Deixa eu ver aqui O que eu posso usar? Deixa eu ver Pensa Isaac, pensa Já sei pessoal, peraí Se eu conseguir encontrar Tá aqui, achei Essa escada pode fingir que é um sofá, ó Não é não? Tá tudo bem Nossa, cara, já tá de noite Vamos dormir Beleza Vamos lá Que tal a gente construir aqui o telhado? Pega aqui um bloco de tijolo Nossa, cara, ainda tava incompleto Meu Deus Beleza Olha aqui Misericórdia Tá faltando muito, meu Deus Tá, parece que não tá faltando mais nenhum Beleza Vamos lá Pega aqui o bloco de tijolo E sim, bora pra construção, garoto E sim, bora pra construção E sim, bora pra construção Obrigado. Beleza. Agora, pessoal, vou fazer aqui a chaminé. Porque não pode faltar chaminé. Pera aí. Deixa eu procurar aqui algum item que serve como buraquinho. Acho que não tem não, viu, pessoal? Deixa pra lá, né? Não sei se tá faltando mais algum item que eu possa adicionar. Eu vou ver. Faltam aqui alguns quadros. Beleza. Pronto, né? Já tá bom de quatro, já. Vamos lá. Pegar aqui algumas coisas. Bloco de nota, né? Esse bloco aqui serve pra tocar. É isso aí, né? Toca muito bem. Tá, deixa eu ver aqui... O que é isso? Cortador de pedra? Oxe, não precisa não. Eu já sei tirar a pedra mesmo. Tá, deixa eu ver aqui... Barro de ferro. Não sei pra que que serve. Só sei que eu vou deixar aqui, eu acho. Deixa pra lá. Vai ficar aí de enfeite. Deixa eu ver o que eu posso fazer. É, acho que já tá bom, pessoal. Não tem mais pra que pegar itens. Painel. Ah, faz uma janela. Nossa. Nossa. A árvore tava bloqueando ali. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Não entendi muito bem. Então, pessoal. No próximo vídeo de manicurante, eu vou fazer uma armadura pra mim, tá? Uma armadura talvez de ouro. Talvez de ouro, tá? Não sei. Então, pessoal. A gente acabou aqui a casa. Vou colocar aqui algumas trochas. Pra pelo menos iluminar a casa enquanto eu estiver à noite. Meu Deus. Eu tiro tudo. Tenho aqui uma pequena trocha. Não, eu não quero o vidro. Aí. Não sei porque eu tô colocando aqui uma trocha no telhado, mas... Eu coloquei. Aqui algumas trochas. Aqui. E pronto, pessoal. Tá bom assim, né? Tá aqui, ó. Terminamos a casa. Não tem mais pra que colocar aqui alguns objetos nela. Então, tá, pessoal. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like. Obrigado muito pelos 92. É sério. Obrigado mesmo de coração. Eu amo vocês, tá? Então, até a próxima, gente. Fui.